pessoal e agora vamos conhecer o mercado municipal aqui de curitiba a frente fica na avenida 7 de setembro mas fica bem ao lado da estação rodoviária que é bem fácil para achar o local e aqui na entrada eu digo entrada mas geralmente eu acho que entendi errado deixa eu voltar aqui geralmente eu entro por outro lado e aqui olha tem várias lojas viu e várias coisas ali tem restaurante buchanete banheiro que banheiro masculino para lá é banheiro feminino e aqui olha na parte de baixo tem várias coisas aqui vendendo tem olha esses grãos né olha depois eu vou comprar esse negócio eu adoro isso que é uma delícia gente vocês foi aqui que eu comprei uma vez faz um tempinho mas olha tem de saco aqui gente se eu pegar um desse como inteirinho esse lado também tem aquele é provolone olha só parece delicioso tem vinho tem frutas viu jaca que gosto de jaca ó e aí e aí tem para mim pimenta e tem muitas coisas olha quem gosta de pimenta a gente e que delícia hein eu adoro Tem variedade de pimentas aqui, gente É muita coisa Então, quem vier pra Curitiba Dá uma passadinha aqui no mercado municipal Que tem muitas variedades de coisas De produtos, né? Olha só Quem já usou essas buchas vegetais Pra tomar banho, pra lavar prato Eu já usei Olha o comprimento desse daqui, gente Bem grande, bem comprido E aqui tem frutas Olha só Que lindo o pé de alface, né? Tô filmando, desculpa E aqui, olha, morango Uma deliceira Aquela caixinha Que já tem um de rastro Ó, pisados Tem como é só ele que come o coco Sabe? Não, não gosta Cereja, não sei Vou conhecer ele Daqueles em matado, gente Manga Lembra o sítio, hein? Manga Olha só Essas laranjas aqui Mini melancia E é vermelhinhas, gente Olha Olha, acho que é época de cereja Sim E daí quando a gente comprou a zanca, né? Trabalhava Eu parei quando eu cheguei Quando eu cheguei Depois eu cheguei Olha só, gente Esse poncã Quando eu era criança Eu tinha desse tipo de poncã Nunca mais vi Tinha visto No mercado só tem aqueles Duro Pequeno Não sei de onde que é Mas olha Meu Deus Fazia tempo que eu não vi Esse poncã Gente do céu Que admirada com esse poncã Gente do céu Bom, gente Então desse lado assim É tudo Verduras Frutas Logumes Tem também Peixe Quem gosta de peixe Aqui no mercado municipal de Curitiba Já tem Olha Tem marisco também Uns peitinhos alimentais aquário Olha só Que bonitinho, gente Ó Que bonitinho Que bonitinho Que bonitinho Lindo, né, gente Olha Que colorido Quem gosta de criar peixinhos Olha só Muito nada Ficatinho E tem açougue também Carne Aqui, ó Olha isso aqui Olha só Que bonitinho Muitos peixes Muitos peixes Olha só Que fofo E aqui tem vários Tem vários lanchonetes E também Tem lá Praça de alimentação Lá em cima Mas aqui embaixo Também tem Algum Algumas lanchonetes Bom, gente Também tem Essas máscaras Essas fantasias Sei lá Como se diz Tem cachorro também Olha Bonitinho Aqui tem várias Várias coisas Locinha De lembranças Né Olha o Pinóquio Cabo Maria Olha isso Aqui dá medo Então Olá, tudo bem? Tudo bem, não sei Essa cela Ah, não é cela não É telhado Pensei que era cela Nossa, parece Trina de cavalo Eu acho que é E aqui é floricultura Tem muitas flores Tem até flores Tem aqui no mercado Municipal de Curitiba Olha só Cabo de macaco E aqui são as várias Plantas, né Então, gente Ó Eu sempre fico na dúvida Qual que é o coentro E qual que é a salsinha Ó O coentro A folha é assim Olha E a salsinha É desse jeito E quem gosta de suculentas Tem aqui também E tem variedades aqui de plantas Quem gosta de plantas Pode vir aqui que tem, gente E aqui, gente Tem produtos japoneses também Olha Mandu Tem várias coisas Japoneses Oriental Tem bebidas Tem bebidas Quem gosta de bebidas Nossa, que tem delícias, hein? Tem Gente, eu vou passando rápido Porque São muitas Buitas, né? Ai, que barraca Buitas Olha só E aqui também, olha Tem os produtos pra pets Né? Tem ração Tem guia Muitas coisinhas Pra pets E ali em cima É a praça de alimentação Vamos subir Ai, essa escada Tá ficando Difícil, né? Então, gente Aqui é a praça de alimentação Não tá cheia Assim Porque já passou A hora do Almoço, né? Mas no almoço Esse local Posso se mexer Bastante, gente Eu já vim aqui Algumas vezes Né? Mas Aqui em cima Por exemplo Olha Enche bem aqui Na hora do almoço Viu? Ali, olha O restaurante Ali, né? Então, gente Pra lá É a praça de alimentação E aqui embaixo Olha São as bancas Né? As barraquinhas De legumes Verduras De variedades Então, é tudo Ali embaixo Olha Então, gente Pra lá É a praça de alimentação Né? E desse lado Tem algumas lojinhas Tem Vou mostrar pra vocês Tem aqui, olha Loja de calçados Né? Vários sapatos Masculinos Femininos Olha Sandalhas Caixa eletrônica Lojas O que mais Que tem aqui? Fotobooks São artigos japoneses Olha Com várias coisinhas Com o que este Que chama esse gato aqui É Manequineco Isso É um quinoa? Quinoa? Tem que falar quinoa, né? Tem roupas Vamos pra lá Ó Lojinha aí, ó Capa de celular Vários produtos Meses Sopatos Aqui, olha Tem vários artigos Aqui, ó Aventais Camisetas Tem até salão aqui, gente E então, pessoal A lateral aqui do mercado municipal É assim, olha É bonita a cor, né? Bem pintadinho Fora Aqui, olha Tem um lugar Pra você lanchar Pra comer as coisas ali, ó Tem lanchonete Do outro lado Então, pessoal Senta aí Pra comer Uma beleza Sim, gente E então Aqui é o mercado E pra lá, olha Tá vendo? Naquela direção É a rodoviária Aqui de Curitiba É bem pertinho Aqui Quer dizer De frente Praticamente, né?